Muito bem, a CBF definiu ontem as datas das finais da Copa do Brasil de Futebol Feminino. O São José começa a decidir a competição no próximo dia 27, sabadão, contra o Vitória de Santo Antão, lá em Pernambuco. O jogo de volta acontece no dia 4 de maio e também no sábado, no estádio Martins Pereira. E é sobre essa grande decisão e sobre o time também que nós vamos conversar agora com um convidado muito especial. De novo, né, Carlos? Novamente, já é VIP aqui no programa, né? É verdade. Para a nossa satisfação, o Márcio Antônio de Oliveira, o técnico do São José e da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Seja bem-vindo mais uma vez, Márcio. Obrigado, um abraço a vocês. Parabéns por mais uma decisão, hein? É, mais uma batalha aí em vistas aí. Dois jogos difíceis, a equipe do Vitória é uma equipe muito bem montada taticamente. E a gente só precisa tomar os cuidados necessários, né? Não podemos cometer os erros que o Centro Olímpico cometeu lá no Pacaembo. Márcio, dentro de uma normalidade do futebol, por aquilo que você conhece, foi um resultado surpreendente. A vitória do Vitória sobre o Centro Olímpico. O Centro Olímpico era o favorito, é isso? Isso, exatamente. Se nós avaliarmos a qualidade de plantel, o Centro Olímpico bem superior. Só que, taticamente, dentro do campo, a equipe do Vitória estava melhor posicionada. E ele estava jogando por uma bola e acabou encaixando essa bola. Eles marcaram o gol 37 do segundo tempo. Aí o Centro Olímpico se desesperou, não conseguiu entrar na defesa deles, né? Eles se fecharam ali atrás e levaram até os 49 minutos, 1 a 0. E esses horários aí que foram definidos 10 horas da manhã, tanto para o jogo de ida quanto para o jogo de volta, é um horário que todo mundo sabe que não é muito bom, né? Não é o ideal. Não é péssimo, não é o ideal para terem jogos de futebol, né? É, a gente... Nós fizemos até uma... Nós demos uma sugestão para 17 horas, né? No sábado. Só que acabou a CBF... Porque tem a TV também, a TV fechada. Fazendo um acordo com a TV que vai transmitir os dois jogos. Eles acabaram dentro da grade deles colocando para as 10 da manhã. Mas, infelizmente, vamos ter que jogar. Lá na Bahia, vocês apenaram com o calor, mas lá o jogo foi às 4 da tarde. Isso. Em Pernambuco, não vou mais. Com certeza não vai ser diferente. Deve estar bem quente também. Mas, graças a Deus, as meninas estão bem preparadas fisicamente. O Itamar está fazendo um belo trabalho. E a gente vai lá para buscar um resultado positivo lá. Ô, Márcio, desde que vocês montaram o time e começaram a disputar as principais competições, essa já é qual final que o time chega? Contando Libertadores, Paulista, Copa do Brasil... Libertadores, já é a sexta final. Sexta final já. E vocês só ganharam praticamente todas, né? Vocês chegaram. Nós só não ganhamos em 2010, né? Em 2010, nós fomos vice-campeão com o Santos. Com o Santos, no Paulista. No Paulista. Mas as outras, graças a Deus, que nós tivemos presente, a gente conseguiu levar o título. Então, a gente espera conquistar mais esse título aí. Ô, Márcio, depois da Copa do Brasil, que a gente está vendo inclusive imagens dos jogos que já foram, qual que é o pensamento? Pensar no Campeonato Paulista? É, já em seguida, no dia primeiro já deve ter jogo, né? No Campeonato Paulista contra a Portuguesa aqui em São José. Que vai ter que ter um remanejamento de tabela, porque dia 28 seria, já no domingo. O jogo contra a Portuguesa deve ir para o meio de semana e no outro final de semana o jogo vai para a outra quarta-feira em São Bernardo. E já pensando... É um campeonato em cima do outro já. É um campeonato bem forte esse ano, a Federação Paulista que está promovendo, as equipes se reforçando. Então, esse ano o nível vai ser bem melhor. E aí a sua ideia é pegar esse time titular mesmo que você está usando na Copa do Brasil ou, de repente, pegar as meninas que vêm do banco, as meninas que estão preparadas também para começar a disputa do Paulista? Nós temos a ideia de darmos uma mesclada, né? Nós temos a equipe sub-19 que temos grandes valores. A gente está inscritas, inclusive, na Copa do Brasil também. A gente espera dar uma oportunidade para essas meninas para que elas possam aparecer e ganhar uma experiência também. Acho que é importante. Não tem jogo esse fim de semana. O primeiro jogo, a gente já falou aqui, no outro sábado, dia 27, em Pernambuco. Para você, foi boa essa paralisação? Tem jogadora contundida que pode se recuperar? Ou seria melhor já ter o jogo? Nós estivemos lá na Bahia, o desconforto da Fran. Sentiu uma fisgada na coxa, né? Então, essa semana ela esteve em fisioterapia. Vai concluir amanhã, sexta-feira, e retorna aos treinos normais na segunda. E a Giovana também, que estava sentindo que a gente poupou do jogo, que esse descanso foi importantíssimo. Nós tiramos o pé do acelerador com elas, demos folga, elas estão voltando hoje. A gente vai dar uma reavaliada como elas estão. E, se Deus quiser, a gente poder contar com todas elas para essa grande final aí. E o legal também, né, André? Essa aqui é a final, ficou para São José. Foi no sorteio, para quem não sabe. Sorteio feito ontem na sede da CBF. Caiu o primeiro jogo em Pernambuco. O segundo é em São José. No outro sábado, dia 4 de maio, às 10 horas da manhã. Legal fazer em casa, né, Marcio? Isso deve ser uma atração maior até, né? A gente espera, inclusive, aproveitando a audiência de vocês, conclamar a nossa torcida que compareça para nos ajudar. Nós vamos precisar do apoio da torcida. Importante é que a bancada nossa está lotada. A gente espera colocar o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos, inclusive, junto com o Gustavo Assade, providenciando um número maior de ingressos para a torcida que possa nos ajudar. O valor do ingresso para a Copa do Brasil é cobrado, Marcio? É feito um preço, né? É um valor simbólico que tem que ser cobrado, não tem como. São R$ 4,00, né? R$ 4,00 e R$ 2,50. Então, está tranquilo, um valor bem baixo. O público do jogo de domingo passado, Andrés, contra o São Francisco da Bahia, foi de 500 e tantos torcedores, né? Que pagaram o ingresso, mais os outros que entraram sem pagar. É muito provável que o São Zé, disputando aí esse jogo decisivo em casa, vá levar realmente um público bem maior. Seria lindo como foi na final da Copa Libertadores, né? Libertadores, a Copa do Brasil do ano passado. Martins Vereira cheio, muito bom. Levou um belo público também. As meninas estão atraindo a atenção do torcedor, sem dúvida. É, então, tendo muito orgulho também. Márcio, obrigado pela sua presença aqui. A gente espera que você volte mais vezes para falar de seleção brasileira também, que hoje não deu tempo, a gente falou de Copa do Brasil. Mas boa sorte para vocês nessa final e obrigado por você vir mais uma vez aqui no programa. Nós estamos à disposição. Agradecer pelo convite, né? E conclamar a nossa torcida, aproveitando a oportunidade para que compareça, apoie a nossa equipe, para que a gente possa conquistar esse título aqui dentro. A gente sabe que a nossa torcida está carente de conquista, né? Muito! A gente espera que consiga realmente conquistá-lo aqui dentro, para a gente comemorar junto aqui. E da próxima vez que o Antônio Carmo faltar, for transmitir jogos, eu vou chamar o Márcio para ser o nosso comentarista aqui. Temos muita gente boa por aqui. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar de futsal.